Pessoal, vamos falar sobre uma possível não candidatura do Lula. Sim, de novo, eu já falei sobre isso, mas isso daqui tem umas informações interessantes. Essa notícia foi sugerida por Bolsodios, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, eu já falei isso para vocês aqui, eu acho que o Lula não vai ser candidato. Eu acho que ele ainda vai tirar o corpo fora, vai tentar lançar alguém na frente dele, por quê? Esse site aqui é um site da esquerda, isso aqui não é pessoal de direita falando sobre Lula não ser candidato, coisa e tal, não. É um jornal de pessoas da esquerda. Olha só, vou botar os pontos que eles falam aqui. Cobram do ex-presidente sua candidatura imediata. O PT diz que o nome só sairá em meados de março. Os próprios institutos de pesquisa vão a campo com vários nomes de terceira via, mas nunca colocam um substituto para Lula. Seus 40% ou mais de apoio são dele, são do PT ou são votos anti-Bolsonaro? Aí ele começa a explicar aqui, olha só. Quando Lula deixou a presidência da república, depois de dois mandatos, com mais de 80% de apoio, ele tinha tudo para obter do congresso o direito de disputar um terceiro período. De fato, chegou-se a comentar, para quem não lembra dessa época, mas no último ano do governo Lula, ou na verdade no ano anterior, no penúltimo ano do governo Lula, já com o mensalão enterrado, já não ia dar mais em nada, começou-se a se falar numa emenda, numa PEC, que permitisse um terceiro mandato para o Lula. O Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente, conseguiu aprovar a PEC que permitia uma reeleição, por que não o Lula não aprovaria também uma PEC que permitiria mais uma reeleição dele, ficaria três mandatos. O próprio Lula disse que não queria, o próprio Lula pediu para acabar, para parar por ali. Depois, quando a Dilma terminou o primeiro mandato, Lula poderia voltar à presidência, mas abriu mão da candidatura em favor da companheira. Isso daí eu não sei, tem gente que diz que na verdade o Lula queria voltar, mas a Dilma que brigou, que não queria que ele voltasse, queria tentar a reeleição, mas enfim. Mas me parece razoável esse tipo de coisa também, que ele tenha preferido não voltar à política. Quem duvida que Lula hoje, num ato de grandeza, decida lançar um correligionário, ou seja, ao invés de se candidatar, quando chegar em março ele vai falar não, eu vou apoiar fulano, vou apoiar Beltrano. Não vou me candidatar. E ele bota aqui o que eu já falei para vocês, olha só, o ex-presidente não precisa aprovar mais nada. Tenham em mente, isso aqui é um jornal da esquerda, né? Ele fala aqui, olha, ele foi o melhor presidente que esse país já teve, e assim passará para a história. Por que correu o risco de uma nova disputa eleitoral? E é o que eu estou falando para vocês. É isso que Lula está pesando esse tempo todo. Ele sabe que ele vai sair extremamente queimado dessa corrida eleitoral se ele se candidatar. Repara, se ele se aposentar agora, se ele sair da política, ou ficar só no background, lá só por trás dos panos, como faz o Fernando Henrique Cardoso hoje, o Fernando Henrique Cardoso continua sendo influente da política, mas ele fica só por trás, ele não bota as caras dele em lugar nenhum. O Lula pode continuar assim com muita força. Ele tem uma imagem de que foi um bom presidente, coisa e tal, infelizmente tem, a verdade é essa. Ele pegou anos muito bons, no mandato dele, no primeiro mandato dele, ele manteve a política econômica boa, que foi planejada pelo Fernando Henrique Cardoso. No segundo mandato ele começou a avacalhar a coisa toda, mas aí a merda só veio mais adiante, que é sempre assim, quando os políticos começam a fazer avacalhar a economia, o problema descamba mais à frente, descambou na Dilma, e, então, ou seja, o povo ainda tem essa visão de que ele foi um bom presidente. Agora, com o STF tendo, digamos, na visão desse pessoal aqui, entre aspas, inocentado, ele, a gente sabe que não é isso, já expliquei pra vocês, na verdade o STF definiu lá, tirou a punibilidade dele, a verdade é essa. Decidiu na marretada que ele não ia ser preso mais, não ia ser acusado mais pelos crimes. Mas ele pode dizer que isso o inocenta, pra ele entrar pra história agora seria a melhor coisa. Acabou, não vou entrar mais nisso, vou ficar só aqui por trás dos panos, nos bastidores, sem botar a minha cara. Se ele bota a cara como ele tá, estão achando que ele vai se candidatar aí, meu amigo, vai ser uma tragédia, ele realmente vai ficar numa situação muito ruim. Por quê? Porque o pessoal vai lembrar de todas as merdas que ele fez no passado, vão acusar de toda a corrupção que foi levantada, que por mais que o processo tenha sido arquivado, tenha prescrito, ou o que quer que seja, tá mais do que provado naqueles autos ali, tem inúmeras evidências ali de que houve a corrupção e coisa e tal. Então, no final das contas, ele vai acabar não sendo candidato, vai acabar não saindo candidato esse ano. Por quê? Justamente porque ele não quer queimar a biografia dele. Ele sabe que, nesse caso, ele passaria pra história como candidato derrotado, que perdeu pra Bolsonaro, acusado de corrupção, todo mundo lembrando das corrupções dele. O que ele tá querendo fazer, e eu acho que é isso desde o início, é tirar apoio de Bolsonaro. Sempre foi isso. O Lula se colocou como candidato justamente pra que as pessoas, as forças que apoiam o Bolsonaro hoje, ficassem na dúvida. Poxa, se Bolsonaro não vai ser reeleito, de repente a gente consegue uma traição aqui, uma traição ali, e daí pronto, o cara não ganha de novo a reeleição em 2022. Essa era a ideia. Vai conseguir fazer isso? Não me parece ter conseguido, porque a maior parte das pessoas percebeu esse efeito. Sabe que ele tá com a popularidade, segundo os institutos de pesquisa, lá em cima. Todo mundo questiona isso um pouco, mas mesmo que esses números sejam verdadeiros, todo mundo sabe que isso daí é uma bolha, porque é um monte de gente que sequer parou pra pensar na eleição de forma séria. Tá só no embalo da CPI da Covid, daquele negócio todo. Meu amigo, quando começar a discussão séria sobre o futuro do país e coisa e tal, não tem chance. Isso vai desaparecer de uma hora pra outra, e o Lula vai acabar sendo vendido, entrando numa roubada. E repara, o pessoal aqui tem a exata mesma visão que eu tenho, embora sejam da esquerda. Ah, e Lula sabe que o país está destruído. É, tá destruído por ele, né? Desde a época que ele fez um monte de merda no segundo mandato dele, destruiu o país completamente. A Dilma ainda fez mais cagada depois dos dois mandatos dela. Eles destruíram o país. É lógico, o Temer e o Bolsonaro mal conseguiram dar algum ar na coisa aqui pra melhorar um pouco as coisas. Aí o próprio PT, a própria esquerda, embarcou na pandemia com força total pra quebrar o máximo possível, porque era o que eles tinham pra poder tentar tirar a popularidade de Bolsonaro, né? Então ele sabe que o país está destruído, ou seja, mesmo que por hipótese, como eles estão falando aqui, vamos supor que ele ganhe. Não vai ser como foi o primeiro mandato dele, que ele pegou um país já mais ou menos arrumadinho ali, que pelo menos estava com as contas em dia e coisa e tal. Não vai ser desse jeito. Ele vai chegar lá, vai tendo que recuperar da ressaca da pandemia. Bolsonaro já fez a maior parte da coisa. 2021, 2022 a gente já teve crescimento, já teve uma recuperação significativa, mas não vai ser fácil. Todo mundo sabe que não vai ser fácil os próximos anos em função dessa psicose de formação em massa que o pessoal caiu. Então, por que correr o risco? Não seria mais um mandato que turbinaria o currículo do maior líder popular do país? Ai meu Deus, chega a dar asco esse pessoal falando. Mas entenda o argumento deles. Realmente, é o que eu estou falando para vocês. O Lula já está num ponto que se ele falar agora, não, eu sou agora só o patriarca do PT, eu não vou mais concorrer politicamente. Ele já vai estar, ele pode entrar para a história, e não tenha dúvida que os esquerdinhas vão tentar colocar ele na história como o Getúlio Vargas 2.0. Aquela pessoa do bem, que ajudou os pobres e não sei o que lá. Coisa nenhuma, sacaneou todo mundo. Mas é aquele negócio, o papel aceita tudo. Até hoje tem gente que defende Getúlio Vargas, vai entender. Enfim, e daí ele está falando esses problemas todos aqui. É lógico, aqui ele está colocando só uma parte da coisa. Ele está colocando a parte que o Lula, ele já está com, digamos, com a vida ganha. Ele já está com a imagem dele formada. Ele queimar, ele arriscar essa imagem agora, para ele pessoalmente, para o Lula pessoalmente, é uma coisa complicada. Mas não é só isso, como a gente fala. Lembra a questão dos escândalos de corrupção do Lula e da Dilma? Envio de dinheiro ilegal, propina, roubalheira nos correios, malas de dinheiro no escândalo do Mensatlão, o dossiê dos aloprados. Olha só a lista de coisas que tem aqui. E não é só isso aqui não, isso aqui é só corrupção. Eu já falei para vocês, a corrupção é uma coisa menor, uma coisa intrínseca ao Estado. Para mim, não vejo problema nenhum nisso aqui. Mas tem mais coisa. Tem os portos que foram lá, criados, o Porto de Mariel em Cuba, o Metrô em Venezuela, não sei o que lá na África. Enfim, um monte de obra que o pessoal bancou por puro problema, por pura questão ideológica, para ajudar regimes quebrados, ajudar o regime dos Chaves. Poxa, se tu vai ajudar um regime que está realmente com problemas, querendo se recuperar, ok. Mas ajudar um ditador que está querendo sacanear o povo por mais uma década? Não, pô, isso é errado. Enfim, tem muita coisa para ser lembrada da era do PT nessa eleição. E com certeza isso vai fazer a diferença. Não é à toa que, como questiona o PCO aqui, por que a maioria dos partidos da esquerda não quer apoiar Lula? É aquilo que eu falei. É uma coisa muito estranha, realmente. Um candidato que praticamente já ganhou a eleição. E ninguém quer apoiar, ninguém quer fazer aliança. O Ciro Gomes não quer aparecer do lado, não quer aceitar uma vaga no governo. Poxa, pensa bem, o Lula praticamente já está eleito. O Ciro Gomes devia jogar a candidatura dele fora e aceitar uma vaga no futuro governo Lula. É praticamente certo, é coisa e tal. O que está acontecendo aqui é que todos esses partidos da esquerda estão fazendo a mesma leitura que eu estou fazendo e que esse pessoal aqui está fazendo também os divergentes. Eu não conheço essas pessoas aqui, mas claramente são de esquerda. Então, ou seja, no final das contas é isso. Não tem jeito. A chance do Lula não se candidatar é muito grande. Pode ser que lá na hora dê uma coisa na telha dele e ele resolva se candidatar? Pode ser. Vai se ferrar. Ele ganhar, a chance é menor ainda. Mas eu acho que Bolsonaro tem que ficar muito de olho nisso, porque ele vai concorrer contra outra pessoa. Não vai ser contra o Lula, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscreva no canal.